Oi meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para tirar algumas dúvidas, muitas dúvidas vocês têm e eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Antes de mais nada, se você não é inscrito no meu canal, corre lá, coloca o subscribe, ativa o sininho para receber todos os videozinhos que eu estou gravando. A primeira dúvida mais comum de todos é sobre a idade na aviação. Eu recebo muita, muita, muita pergunta do tipo assim, Ana, eu tenho 30 anos de idade, você acha que eu tenho chance na aviação? Ana, eu tenho 25 anos, ainda vou fazer o curso, ou Ana, eu tenho 25 anos, estou terminando minha faculdade, ainda vou fazer o curso, tem chance? Muita gente acha, é o que pode ser que gaste tempo, que gaste dinheiro fazendo o curso para entrar na aviação com 25, 28, 30, 32 E eu estou aqui para esclarecer para vocês que a profissão de comissário, a profissão de comissário de bordo, de comissário de voo no Brasil, não tem idade máxima. É uma lei, ou seja, não tem idade máxima, não tem lei com idade máxima para aviação. Acabei de falar isso, né? Estou repetindo tudo o que eu estou falando. Enfim, você pode ficar despreocupado porque não tem idade máxima. Então, pela lei, você pode voar com a idade que você quiser. Mas a gente entra em outra questão. E a empresa aérea vai me contratar com essa idade? Porque não ter lei sobre a idade máxima é uma coisa. Agora, a empresa aérea querer que eu fique no quadro de funcionários com uma idade X, será que isso vai acontecer? Bom, eu estou aqui para contar para vocês que eu, eu, Ana Marcondes, entrei na aviação com 30 anos de idade. Eu não tive experiência nenhuma anterior com aviação. Não fui agente de aeroporto, eu não fui, não trabalhei interno na empresa, não fui seleção interna. Eu vim de fora. Entre a minha turma e outras turmas que foram contratadas no mesmo período que eu fui contratada, as idades que eu pude observar variavam de 18 anos até 43 anos. Então, eu vi pessoas com 18 e eu vi pessoas com 43. Pode ser que tenha gente com mais idade que 43 em outras turmas, ou pode ser que não, enfim. Mas algumas dessas mais velhas, acima de 40 anos, já tinham experiência na aviação. Já tinham voado, inclusive, na própria companhia aérea, que no caso foi a Latam. Então, assim, já foi funcionário Latam, já foi comissário Latam, saiu da empresa depois de uns anos, 6, 7, 8, 9, 10 anos, não sei quanto. Voltou para a empresa, a empresa recontratou essa pessoa com 42, 45 anos, por exemplo. Mas teve gente também que não foi funcionário dessa empresa, foi funcionário da VASP, da Varig. Então, são pessoas com a idade um pouco mais avançada devido a VASP e a Varig terem falido há muito tempo atrás, deixado de existir há muito tempo atrás. Pode acontecer de me contratar com 30, 35 anos? Sim. Qual que é a probabilidade, Ana? Eu diria que é tipo 90%. A gente tem dois perfis de comissário. Tem aquele de 18 anos, que acabou de se formar no ensino médio, acabou de se formar na vida, porque 18 anos é novo, é bastante novo. É a primeira experiência de emprego da vida. Então, o coleguinha chega lá e ele está, pô, a maior fim, na maior pressão, quero ser comissário, quero voar. Então, para a empresa, isso é muito legal e lindo, né? É aquela joia a ser moldada, aquele primeiro profissional, primeiro emprego, onde a empresa vai moldar do jeito que ela quer. É legal, é um perfil que a empresa contrata? Sim, é um perfil. Mas, 30 anos, qual que é o perfil de um coleguinha de 30 anos, gente? É o perfil de uma pessoa com mais sabedoria, com mais experiência profissional. Uma pessoa, por exemplo, de 30 anos, normalmente é formada. Eu não sou formada em faculdade nenhuma e eu entrei com 30 anos, mas a maioria é formada, a maioria tem experiências boas. Tipo, eu já trabalhei em banco de investimento, eu já trabalhei com vendas, eu já trabalhei com muita coisa que acrescentou no meu currículo. Já aquele coleguinha de 18 anos não tem, não tinha metade das experiências que eu tinha. Então, também a empresa quer pessoas, funcionários, que tenham aí uns 30 anos, porque ele também quer pessoas mais maduras na questão de experiência de vida. Saber agir em certas situações. Então, é legal aquele coleguinha de 18 anos, é legal aquele coleguinha de 30 anos. E o de 40, Ana? O que você diria do de 40? O de 40, normalmente, o que é 40? É aquela mulher casada, é aquele cara casado, que já tem uma responsabilidade maior de vida, né? Que é sustentar uma família que tem já o dobro de experiência que tem um coleguinha de 30 ou de 18. Então, também é um funcionário muito bom, porque quem tem família pra sustentar, quem tem filho pra sustentar, precisa pagar a conta, né? E quem precisa pagar a conta é um funcionário ali que vai estar presente, que não vai querer ser mandado embora, porque o nosso amiguinho lá de 18 anos, tá oba, oba, acabei de entrar na aviação, né? Não precisa tanto do emprego quanto a pessoa de 40 anos. Então, assim, salvo as exceções, gente. Tem 40 anos aí que é solteiro, que não tem filhos. Mas eu tô falando num geral, por favor, gente, num geral, tá? Já sei como tem de 20 e 23, que é casado e tem filhos. Mas é por isso que eu quero dizer que não é a idade que vai definir se você vai ser contratado ou não. É a sua experiência, é o seu perfil, é o que eu falo em todo vídeo. É o seu perfil, a sua entrevista, como você vai se sair durante o processo adetivo, que vai dizer se você vai ser contratado ou não. Então, a idade não define. A idade, no currículo, 40, 30, 20, não vai definir se a empresa vai te chamar ou não pra fazer o processo adetivo. Ela vai te chamar dependendo do seu currículo, das suas características. A idade pode ser um plus no total, né, do seu currículo. Mas vai falar, ah, esse aqui tem 42, não vamos chamar. Ah, esse aqui tem 45. Não, nem pensar. Essa aqui tem 50, jamais. Não, não é isso. Se você tem 50 anos e você tem um currículo, você tem a face da empresa, você tem o perfil que eles querem, eles vão te chamar pra seleção. Aí o resto, meu querido, é com você. Não vai jogar a culpa na idade, não, que o resto é com você. Então, resumindo, não tem idade máxima pra entrar na aviação. Então, fique tranquilo. Se você tá se formando agora, se você tá com 30 e pouco, com 40 e pouco, que você quer ser comissário, é o teu sonho, é o teu perfil, é o que você quer, vá à luta, faz o curso, se dedica e bola pra frente e vamos que vamos. Porém, eu digo mais uma vez, não vá fazer o curso no escuro. Não vá fazer o curso baseado nesses vídeos maravilhosos que tem na internet falando do glamour que é a profissão. A profissão tem glamour, gente? Tem. A profissão tem os downsides, os lados ruins? Tem. Então, por favor, antes de você fazer o curso, antes de você se dedicar à profissão, aí gastar o seu dinheiro, que muita gente que entra nessa profissão é humilde. É difícil você gastar dinheiro pra fazer o curso. Às vezes, muita gente vem do interior, vem lá do Nordeste, vem pro, sabe, pro Sudeste, só pra poder fazer as seleções. Gasta um dinheiro aí sozinho que não deveria gastar. Então, antes de você se dedicar, você tem que saber se é o que você quer. Não é estar ali no avião, linda, na passarela, maravilhosa, a Gisele Bintiloeira passando. Tá, gente, isso é bonito no filme lá da Green Hat Patrol, entendeu? Ela é linda, maravilhosa, tá lá. Mas, na realidade, não é isso que acontece, tá? Não é só isso que acontece. Então, continue acompanhando os meus vídeos, veja os que eu já fiz, e eu vou continuar fazendo mais vídeos, contando como que é a realidade do seu comissário. Aí você tira as suas conclusões, se você acha que compensa ou não, se você acha que é o que você quer ou não. Porque, às vezes, mesmo eu te contando o que é ruim, você fala, porra, eu encaro, não tem problema, eu gosto. Então, vá luta, vá luta e céus de brigadeiros pra você. Mas não vá se decepcionar se não é o que você quer, entendeu? Então, preste atenção aí em tudo que engloba a profissão de comissário. Segunda dúvida, mais perguntada, para a minha pessoa aqui, tentando ajudar vocês, é sobre a altura na aviação. Ana, sou muito baixinha, meu Deus. Ana, o que eu faço? Eu não tenho altura. Bom, diferente da idade, a altura tem, sim, regras da aviação. Então, mulheres não podem ter menos de 1,58 de altura e homens não podem ter menos de 1,65 de altura. Por quê? Porque, assim, é questão de segurança, tá? Normalmente, nas aeronaves, os kits de segurança, botes de salva-vida, kits de primeiros socorros, extintores de incêndio, a maioria deles ficam dentro dos bins, né? Que são aqueles armários de guardar as malas. Então, eles ficam no alto, tá? Então, o que acontece? Numa correria, numa emergência, numa qualquer situação, e você está sozinha, você tem que correr e alcançar esse kit. Entendeu? Se você tem menos de 1,58, você não alcança sozinha. Você precisaria de ajuda de alguém para pegar esse kit para você e isso não pode acontecer. Porque nessa, você pode deixar de pegar um kit, deixar de ajudar na emergência e a gente pode aí ter um prejuízo muito grande de vidas até, dependendo da situação. Então, essa regra é por segurança. Tá gostando do vídeo? Tô tirando suas dúvidas? Deixa um like pra mim, pra eu saber que você tá gostando e pra continuar gravando. Terceira pergunta que eu recebo muito é sobre tatuagem e piercing. Se você pode voar com tatuagem e com piercing. Hoje em dia, tá muito mais tranquilo essas regras. Você pode sim ter tatuagem. Eu tenho tatuagem, eu tenho tatuagem na nuca e cabelo comprido, ou seja, voava com o cabelo preso e com a nuca aparecendo, com a minha borboletinha aparecendo. E não foi em pincelho nenhum. Já voei também com pessoas com tatuagens em lugares que apareciam mais, inclusive eu tinha uma estrutura maravilhosa, foi uma querida, me ajudou muito. Tenho ela nas minhas redes sociais, ela é uma pessoa maravilhosa. E eu lembro, eu nunca vou esquecer isso, que ela tem, parece, eu não cheguei a ver, mas ela tem todos os braços tatuados, alguma coisa assim. E aí ela foi contratada, inclusive ela é chefe de cabine, mas uma das regras da empresa que foi pedido pra ela é sempre voar tampando as tatuagens. Então ela podia estar lá no Amapá, lá em Cuiabá, lá em Fortaleza, onde chega quase 40 graus de calor, e ela sempre tinha que estar com o casaco. E aí ela acabou se acostumando pra ela, ok, chefe de cabine, linda, maravilhosa, e com tatuagem. Também já voei de passageiro em outras companhias aéreas, se não me engano foi a Gol, e tinha um garoto que eu via de camisa longa que por baixo de umas sombrinhas de tatuagem no braço. Era um garoto novo, já tava todo tatuado, naquela época daquelas, daquelas tribais, né, não lembro. E dava pra ver que ele tinha, mas ele tava tampando. Então assim, se você tem tatuagem, não é um empencilho pra você, continuo falando, não é a tatuagem que vai te eliminar no processo eletivo. É o seu perfil, é o que você vai falar ou não lá, é o que a empresa está procurando no momento. Então a tatuagem não é eliminatório. Piercing, piercing em lugares escondidos, não tem problema. Eu tenho piercing no umbigo, sempre tive, nunca tive problema nenhum. Mas se você tem aquele piercing no nariz, se você tem um piercing maiores aqui no brinco, porque assim, a imagem pessoal da empresa tem sempre o manual da imagem pessoal, né. Então assim, são cores de esmato, são cores de batom, são até, dependendo, cores de sombra que a empresa prefere, que a comissária usa, se maquia, e aí eles querem tudo muito descrito. Normalmente brinco, por exemplo, eles não podem passar o lóbulo da orelha, né. O brinco tem que ser só aquela pedrinha, aquela perolazinha, aquele brilhinho, se passar e ficar com um penduricar, a empresa não aceita. Então, não precisa dizer, né, que o piercing, ele vai chamar a atenção, não é delicado. Tem meninas, eu já vi voar com aquele, no nariz, só o brilhinho de ouro, aquele brilhinho de ouro branco, nunca encheram o saco. Mas gente, é meio que da sua noção, sabe. Normalmente é bom não usar o piercing durante o voo. Tem meninas que eu conheço também que tiram durante o voo e põem depois o voo, se conseguir. Vai te eliminar? Não vai te eliminar. Ainda mais se for no rosto, que dá pra você tirar durante uma entrevista e durante o voo. Depois você continua com a tua vida. E outra pergunta que eu acabei respondendo, tirando outras dúvidas, é sobre a faculdade, né. A gente, me perguntam muito se precisa se formar em alguma faculdade pra ser comissário, se é necessário, se eles pedem alguma faculdade no geral. Tipo, não precisa ter o ensino superior. A única coisa que você precisa ter é o ensino médio completo e o curso de comissário com tudo que tem direito, né. Que aí a gente vai pra um próximo vídeo que eu vou contar tudo direitinho o que é exigida do curso, da sobrevivência na selva, do exame médico, da ANAC, que precisa fazer pra ser comissário. E outra dúvida que me perguntam muito, mas esse vai um vídeo especial, é sobre o salário. Quanto que tá ganhando hoje em dia um comissário e quais são as variáveis do salário? Então eu estou pra gravar um videozinho pra vocês contando tudo sobre o salário de comissário, tá? Aguardem. Se você ainda não é meu amigo nas redes sociais, me adiciona lá no Instagram, me chama no inbox, fala, Aninha, te vi no YouTube que daí eu vou te seguir de volta, vou ver as suas fatinhas, a gente vai ser amigos e aí você pode acompanhar também a minha vida porque eu moro em Nova York e eu tenho novidades sobre a minha life que eu vou contar mais pra frente pra vocês assim que estiver tudo resolvido, mas por enquanto eu moro em Nova York e eu sempre posto stories aqui contando com a minha vida nos Estados Unidos. Então me acompanha lá no Instagram. Você tem outras dúvidas que não sejam essas que eu estou esclarecendo? Então comenta aqui embaixo, me pergunte, manda um direct lá no meu Instagram perguntando que eu tento reunir todas as dúvidas e responder tudinho pra vocês, tá bom?